Os Vingadores voltam a invadir as telas do cinema na nova sequência de Capitão América, mas este não é o único destaque que o mês de abril reserva pra gente. Confira as estreias. Capitão América e Homem de Ferro brigam pra valer em Guerra Civil, terceiro filme da franquia Capitão América. Após os acontecimentos de Vingadores, Era de Ultron, um incidente internacional resulta em grandes consequências. Isso faz com que os Vingadores acabem se dividindo, resultando em duas facções, a Resistência, liderada por Steve Rogers, e a Iniciativa, liderada por Tony Stark. Agora segure o fôlego por quem abriu chega às telas do cinema o misterioso Rua Cloverfield 10. O filme foi produzido em segredo por J.J. Abrams e conta a história de uma jovem que sofre um grave acidente de carro e acorda no porão de um desconhecido. Desconfiada da história que envolve seu resgate, ela tenta escapar e acaba descobrindo uma verdade muito mais perigosa que a de seu confinamento. E a primeira adaptação de um livro da série Vagalume ganha a vida em um filme dirigido por Carlo Milani. O escaravelho do diabo gira em torno de uma série de crimes contra pessoas ruivas em uma cidade do interior. A produção é uma adaptação do livro lançado em 1972 e promete agradar muito os fãs da obra original. O mês de abril também conta com as estreias da aguardada sequência Deus no Está Morto 2, com Melissa John Hart, a aventura O Caçador e a Rainha do Gelo e a nova adaptação de Mogli, O Menino Lobo. Monte a sua programação e bons filmes!